Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, uma alegria receber vocês para o nosso Líder S.A. de hoje. Espero que possamos cumprir a nossa missão de levar conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional até a sua casa. No programa de hoje eu entrevisto Santiago Sosa, cofundador e CEO da Unicórnio Nuven Shop. A Nuven Shop é a plataforma de e-commerce líder na América Latina. Com mais de 90 mil lojas ativas, ela integra produtos, pagamentos e envios com diferentes canais de vendas, como Facebook, Instagram, Marketplaces e lojas físicas. Graças a sua tecnologia, a Nuven Shop se adapta a cada tipo de negócio de formas diferentes, dando a possibilidade de instalar aplicações e de integrar desenvolvimento à medida. Tudo isso é feito com o acompanhamento de uma excelente equipe de atendimento ao cliente. Recentemente, a Nuven Shop recebeu um aporte de investimento na ordem de 2,6 bilhões e se tornou o mais novo unicórnio brasileiro. Santiago Sosa, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao SBT. Olá Ricardo, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Nós também estamos pela sua presença. Para nós começarmos o nosso papo, Santiago, eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos assistindo o que é exatamente a Nuven Shop e como surgiu a ideia de criá-la. Vou tentar descrever a Nuven de uma maneira bem simples e aí ao longo da conversa a gente vai aprofundando mais na empresa, no modelo de negócios. Mas dito de uma maneira muito simples, a Nuven permite que um empreendedor, uma empreendedora, um negócio familiar, uma marca, possa se inserir no universo digital criando uma loja virtual. E uma loja virtual é simplesmente uma página web com carrinho de compras que facilita a venda direta para um consumidor. Só que a Nuven possibilita muito mais do que isso. A Nuven te dá depois também toda uma série de ferramentas para gerenciamento, gestão logística, pagamento, etc. Então dito de uma maneira muito simples, possibilitamos que qualquer um que queira empreender nesse mundo digital possa começar. Muito legal. Como você teve a ideia de fundar a empresa, Santiago? A Nuven, na verdade, nasceu quando a gente estava na universidade. Estou falando a gente porque não fui só eu que comecei. Começamos um grupo de sócios. Como você já percebeu pelo meu sotaque, nós somos brasileiros. A gente estudou numa universidade em Buenos Aires. Eu sou formado em engenharia de software. E tinha uma cultura na universidade, no quarto ano da universidade, de basicamente fazer o que se chama um estágio obrigatório. Você tinha que ir fazer um estágio, tipicamente em uma grande empresa. E a gente não gostava muito dessa ideia de ir para fazer esse estágio. E a gente foi propor à diretora da carreira de engenharia se a gente poderia criar nossa própria empresa. E a gente criou uma empresa e, basicamente, se poderia criar a própria empresa e permitir que esse fosse nosso estágio. E ela falou que se a gente ia criar uma empresa bem-sucedida, a gente ia obter o nosso título, o nosso diploma. Aí a gente criou uma empresa, não foi bem-sucedida, foi uma outra. A gente conseguiu esse nosso diploma, mas essa outra empresa que não deu certo criou os aprendizados e as bases para depois virar a nuvem. Não sei se você quer que eu te conte um pouco desses detalhes, mas essa foi a maneira que nasceu. Eu quero que você conte, sim, porque eu fiquei bastante curioso, porque depois eu vou compartilhar com quem está nos assistindo o que aconteceu recentemente com essa ideia, tornando-se uma das startups mais valiosas da América Latina. Conta para a gente como aconteceu isso, Santiago. Esse projeto que eu te contei foi um marketplace, na verdade. Numa época onde os marketplaces não tinham a fama, não eram tão conhecidos como são hoje. E a gente lançou esse marketplace para que pequenos vendedores pudessem vender nessa plataforma e as pessoas pudessem encontrar os produtos que queriam. Só que aí o que a gente escutou pela primeira vez, isso foi há mais de 10 anos atrás, é que os vendedores queriam mais personalização. Eles se sentiam em algum ponto um pouco comoditizados, todos juntos, no mesmo espaço, onde não havia espaço para a sua própria marca, não tinha a sua identidade. Eles queriam transmitir, eles não só queriam vender, eles queriam criar uma marca, transmitir uma identidade, transmitir uma história, uma paixão, cores, uma essência. E aí a gente foi testando diferentes modelos de negócios e permitiu mais nível de configuração dentro do marketplace, mas não dava certo. Isso aí a gente percebeu que tinha que criar uma plataforma totalmente distinta, totalmente personalizável, onde cada um pudesse ter seu próprio lugar. E aí foi que nasceu a Nuvem Shopping. E o interessante é que isso que eu estou te descrevendo agora, a gente às vezes, as pessoas pensam que foi meio que um momento epifânico, mas não, a gente não teve uma visão. A gente foi descobrindo ao longo do caminho com o feedback do cliente, e hoje se chama, hoje existe um movimento global chamado Direto ao Consumidor, onde isso está acontecendo no mundo todo, se converteu numa tendência mundial. Sensacional. E agora você que está chegando nesse momento no Líder SA, eu já falei na abertura, mas a Nuvem Shopping recebeu recentemente um aporte de 2,6 bilhões em investimento, tornando-se o terceiro maior investimento da América Latina e a quinta startup mais valiosa da região latino-americana. E foi muito legal, Santiago, compartilhar, que isso nasceu primeiro de uma ideia que acabou inicialmente não empreendendo sucesso, tornou-se a Nuvem Shopping. Santiago, como vocês expandiram para que a Nuvem Shopping chegasse a ser esse unicórnio e agora é uma potência, apesar de uma empresa jovem, uma potência no seu segmento? Sim, como eu contei, a Nuvem nasceu entre um grupo de amigos, quatro amigos universitários, né? E hoje a Nuvem já tem mais de 90 mil clientes, que são pequenos e médios negócios, que estão operando na América Latina, mais da metade deles se encontra no Brasil, o resto está na Argentina, que é o nosso país de origem, no México. E esses clientes esse ano devem vender acima de 7 bilhões de reais, esse número cresce, né? E sobre a sua pergunta, como foi essa jornada? Bom, foi uma jornada de muito aprendizado, né? Posso contar muitas anécdotas divertidas. Quando a gente saiu da faculdade, realmente tínhamos pouquíssimo conhecimento, né? Éramos, não só apenas formados, mas éramos formados em engenharia, a gente não sabia de marketing, de vendas, de recrutamento jurídico. Foi tudo um aprendizado muito pessoal, de expansão de equipe, de ir atraindo talentos, de ir atraindo investidores. Eu sempre lembro o Brasil como a primeira grande missão muito difícil, né? Você entrar de fora sem conhecer a língua, sem conhecer pessoas, mas foi tudo um processo de muita paixão, muita diversão, muito comprometimento. E a gente foi conquistando, assim, pequenas vitórias consistentemente, cada vez se atrasando mais clientes, mais talento, mais investidores, e eventualmente a gente chegou nesse patamar que você acabou de descrever de unicórnio. Bom, Santiago, a empresa, ela nasceu de um grupo de colega seu, como você contou, na Argentina. Hoje é uma empresa posicionada no mercado latino-americano. Mas o Brasil, por que o Brasil como um dos principais focos da Nuvem Shop? Para fazer uma empresa realmente grande na América Latina, o Brasil tem que ser a prioridade. E a gente escutava isso consistentemente. Não sabíamos falar português, não conhecíamos o Brasil. O Brasil, para mim, pessoalmente, eu tinha ido só duas vezes com família no sul para Florianópolis de férias, mas eu não tinha um entendimento do tamanho do mercado brasileiro, do nível de evolução, da quantidade de tecnologia, da quantidade de talento, de escolas. Isso foi um aprendizado que veio no caminho. Mas o que ficou muito claro no início de escutar outros empreendedores aqui na Argentina é que o Brasil, sem dúvida nenhuma, era o maior mercado, a maior potência, a maior economia, que tinha um tamanho e um nível de oportunidades que valeria muito a pena esse esforço de tentar ingressar. E aí eu fiz uma primeira viagem, eu fiquei muito surpreendido pela escala, de tudo que eu... Estou falando desde números que dá para paralelo à internet até quando você começa realmente a sentir um pouco a escala do país comparativamente com um país menor como a Argentina. Eu, pessoalmente, fiquei muito apaixonado com a cultura, fui muito bem recebido. Meus sócios também. E a gente começou a montar nosso negócio lá, e hoje, mais da metade do nosso negócio está no Brasil. Que bom que você foi muito bem recebido. Eu sempre que estive na Argentina, um país irmão também, fui muito bem recebido. Há um novo momento também na empresa, em razão desse aporte financeiro, entrando no mercado, desenvolvendo produtos e serviços financeiros, algo nesse sentido. Compartilha conosco o que vocês estão pensando para esse novo momento, essa nova vertente da Nuvem Shopping. Muito do que a gente vai investir vai se traduzir em novas funcionalidades ao redor da experiência de compra, experiência de gestão, facilidade para um logista começar, que o processo de checkout seja mais simples. Então, muito vai ser investimento no que já existe, levar isso para um seguinte nível. Nós chamamos de iniciativa de ecossistema, porque a Nuvem, historicamente, era uma plataforma fechada, o que quer dizer que só a gente podia desenvolver funcionalidades. E, mais recentemente, abrimos a plataforma. Abrir a plataforma significa que outras empresas, fornecedores de tecnologia, de serviços, qualquer outra companhia que tenha uma solução de pagamento, uma solução logística, uma solução de faturamento digital, o que for, possa integrar essas soluções diretamente dentro do nosso ecossistema, num tipo de App Store, como você tem no celular, no iPhone, no Android. Então, agora, a Nuvem já fica muito mais poderosa, porque não só tem o que a gente desenvolve, mas tem o que outros desenvolvem. E isso é uma iniciativa muito forte, que vamos continuar investindo. E, finalmente, estamos avançando em frentes e soluções logísticas, e frentes e soluções financeiras. E, por último, mais expansão internacional. Ainda tem muito para fazer no México, estamos só começando. Existem outros países, como Colômbia, Chile e Peru, onde há mais de 100 milhões de habitantes e muita oportunidade. Então, essas são as frentes que vamos desenvolver. O impacto é que um aporte dessa magnitude, acima de 2,5 bilhões, gera na economia dos países de atuação. E, como você comentou, o Brasil é um mercado importantíssimo para a Nuvem Shopping, é muito grande. Quais são os planos que vocês têm do ponto de vista de aumento de quadro funcional, as perspectivas desses novos negócios, na América Latina como um todo, mas, especialmente, no Brasil, com esse valor à disposição para fazer os investimentos no desenvolvimento da empresa e, naturalmente, da sociedade em que ela está inserida. Sim. Bom, há uns 18 meses atrás, a Nuvem estava com um quadro de colaboradores de mais ou menos umas 120 pessoas, sendo que metade deles estavam no Brasil e o resto fora. E a gente foi recebendo uma série de aportes. Esse último foi o mais expressivo, mas já tinha recebido um outro de quase 100 milhões de dólares alguns meses atrás, pelo crescimento acelerado. e hoje a Nuvem está aproximadamente com uns 800 funcionários. Então, realmente, esse impacto econômico está se traduzindo em emprego, o que acreditamos que seja uma coisa muito positiva. Dos 90 mil clientes que a gente tem, esses clientes estão empregando, em média, aproximadamente, umas três pessoas. Então, indiretamente, estão se criando quase ou acima de 300 mil empregos. Realmente, existe um impacto indireto na economia que é muito positivo. E se você começa a olhar para toda a cadeia, são milhões de transações que acontecem na nossa plataforma. E de trás de cada uma dessas transações, tem uma pessoa que está fazendo uma embalagem, tem uma pessoa que está levando um pacote de um lugar para o outro, tem uma pessoa que está pensando em qual produto. Então, realmente, existe toda uma cadeia virtuosa de empregos que se cria através dessa nova economia digital. Eu não quero dizer que a nuvem está criando isso, porque não é que a nuvem esteja criando, mas a nuvem está indiretamente apoiando essa cadeia. E, desde esse ponto de vista, me parece que esse investimento realmente traz um impacto muito positivo, tanto para o Brasil, como para o resto da região. Você comentou da entrega de pacotes. Eu sei que a nuvem também adquiriu a mandaê e aí entrou também no mercado de logística, com enfoque principal para as pequenas e médias empresas. Como se desdobrou esse investimento e quais são as perspectivas para esse braço do negócio do grupo? Basicamente, o que a gente vê é que as grandes empresas, os grandes marketplaces, conseguem montar infraestruturas logísticas muito fortes, muito poderosas, mas o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor, sozinho, não consegue. Então, muito alinhado ao nosso propósito de potencializar essas histórias de empreendedores, de baixar as barreiras de empreendedorismo para cero. A gente acredita que tudo, o universo logístico faz muito sentido. Em algum ponto, a gente quer possibilitar que essa infraestrutura logística, que hoje está só na mão dos grandes, chegue também na mão dos pequenos. Então, é isso que a gente está querendo construir. Santiago, eu gostaria de saber de você quais são as iniciativas que a empresa tem por ser uma empresa jovem, um negócio que já nasce digital, em se tratando de equidade, diversidade, pluralidade dentro da organização. A gente, historicamente, teve uma força muito grande em conceito de inclusão. Talvez isso muito antes de que se falasse tão abertamente sobre diversidade e inclusão, e isso acredito que seja muito próprio da nossa própria natureza. Sempre foi muito natural para o nosso grupo de fundadores fazer com que todo mundo se sentisse muito bem em casa. Começamos a desenvolver diferentes iniciativas, desde ter pessoas muito sêniores dedicadas a trabalhar em iniciativas de diversidade e inclusão. Inicialmente, era um time só de homens argentinos, quando a gente tinha mercados muito mais diversos. Então, a gente foi trazendo brasileiros e brasileiras para a nossa liderança, a gente foi trazendo pessoas de comunidades LGBT para a nossa liderança. Hoje já fica claro para todos nós que a nuvem tem um papel importante no universo de diversidade e de inclusão, e que, além disso, traz muito benefício desde um ponto de vista mais, vamos dizer, mais frio, mais objetivo de mercado, mas também deixando um clima muito mais legal para quem participa. Eu sei que o mercado de tecnologia sofre um impacto grande em se tratando de mão de obra. Isso não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Nós não estamos conseguindo formar em tempo hábil a necessidade que as empresas de tecnologia demandam desses profissionais. Como você está percebendo isso? Se você concorda com essa minha assertiva também, naturalmente. E, se sim, como você está percebendo isso? E como você entende que nós poderíamos, de alguma maneira, se não solucionar, mas minimizar essa questão da demanda? Sim, primeiro, eu sim concordo com a sua leitura, mas acho que a gente tem que pensar nisso, acredito que a gente tem que pensar nisso com bons olhos, né? Porque uma oportunidade de formar novos profissionais em disciplinas que estão sendo realmente muito demandadas, onde existe um futuro profissional muito promissor para as pessoas que conseguirem, de fato, ter acesso a essa educação. Acredito que é um trabalho que deve ser feito entre setor público e setor privado para trazer novas iniciativas. Do lado do setor privado, há muitas startups que estão trabalhando nessa missão de educar em novas disciplinas e de tentar, de alguma maneira, revolucionar um pouco a educação mais tradicional, mas, às vezes, existem pessoas que precisam de caminhos mais curtos, mais diretos, mais pragmáticos para se inserir no universo de trabalho e acredito que existe mercado para tudo. Mas eu concordo que é muito importante que haja mais formação. Acredito que não temos segredos, mas talvez fazemos uma série de coisas de forma muito deliberada em questão a comunicar muito bem o que a gente faz aqui. Realmente, temos muito orgulho por nosso propósito. Nosso propósito realmente possibilita que, como eu disse, empreendedores e empreendedoras e negócios familiares possam ser muito bem sucedidos. Isso é um propósito que pessoalmente me motiva muito e motiva muito as pessoas que estão ao redor da nossa organização. Tentar criar um ambiente de trabalho, como você falou, que seja diverso, inclusivo, onde as pessoas possam crescer, aprender, se desenvolver, possam trabalhar de maneira muito autônoma e obviamente com compensações num sentido muito amplo desse salário ter benefícios que sejam competitivas e que estejam em linha com o mercado. Então, a gente tentamos trabalhar isso de uma maneira muito holística. Na sua visão, Santiago, o que é liderança? Não sei se tem uma definição simples, mas acredito que liderança tem alguns dos seguintes elementos. É poder sonhar com uma visão, com um mundo, talvez, distinto, não necessariamente um mundo totalmente distinto, mas um aspecto do mundo específico que a gente quer mudar porque acredita que pode ser melhor. No nosso caso, tem a ver com empreender no universo digital, mas sonhar um aspecto do mundo que poderia ser melhor e conseguir articular essa visão de uma maneira muito simples, muito atraente, que isso apaixone pessoas ao redor e que essas pessoas queiram vir conosco a mudar esse aspecto do mundo que nós sonhamos que pode ser diferente, que pode ser melhor. Criar organizações, criar sistemas, criar times que se entusiasmem com essa missão e que queiram fazê-la acontecer conosco. Quero fazer mais uma pergunta que acredito que a resposta não seja tão fácil também. Para você, Santiago, o que é o sucesso? Eu não acho que a gente tenha que relacionar sucesso necessariamente a dinheiro, a riqueza ou a tamanho da ambição ou a sonhos necessariamente muito grandes. Senão, eu tento conectar mais a ideia do sucesso a o que que eu quero para a minha vida que pode ser totalmente diferente de uma pessoa para a outra e o que que eu faço para poder chegar lá desde onde eu partir. as condições de partida podem ser muito diferentes. Cada um de nós nasce em uma condição distinta e nós não escolhemos onde nascemos, não temos o privilégio de escolher, mas sim todos podemos sonhar e todos podemos ter um sonho e querer chegar em algum lugar. Então, o que que a gente faz desde esse ponto de partida como a gente consegue colocar esforço e energia para chegar lá desfrutando do caminho? E eu acredito que se a gente consegue sair de um lugar X e chegar em um lugar Y que foi sonhado, isso é um fruto de trabalho, de esforço, de perseverança e conseguimos desfrutar desse caminho, isso é sucesso, né? E se nesse caminho ainda conseguimos impactar positivamente outros, acredito que seja ainda mais sucesso. A sua jornada da Nuvem Shop, por conseguinte dos seus sócios e também dos colaboradores é realmente fantástica, poderia conversar contigo por muito mais tempo aqui, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa e há uma pergunta que eu faço a todas as lideranças que participam do Líder S.A., já foi respondida mais de 70 vezes e que, claro, eu gostaria também de fazer a você. Para Santiago Sousa, o cofundador e CEO da Nuvem Shop, qual o Brasil que dá certo, Santiago? O que as pessoas conseguem trabalhar onde emprego existe e as pessoas podem trabalhar daquilo que gostam, me parece que é um país que deu certo. Como fazer que dê certo, bom, é uma discussão muito mais complexa, né? Em questão de criação de condições e podemos falar pelo resto da vida de como fazer isso, mas o que dá certo é quando o país consegue criar as condições para que as pessoas possam se desenvolver e chegar a essa melhor versão de si mesmo. Claro que o entrevistado é você, mas vou compartilhar um pouco da minha visão também. Ter pessoas como você atuando no nosso Brasil é um bom caminho para darmos certo. Santiago Sousa, muito obrigado por esse papo. Em nome do líder S.A. e da emissora, quero dizer que as portas estão sempre abertas a você e a Nuvem Shop. Obrigado, Ricardo. Agradeço muito pelo tempo. Obrigado pelo convite. Eu quero agradecer demais a audiência de vocês e dizer que eu me sinto um privilegiado de poder entrar através do SBT nas casas de todas e todos vocês. Fica o meu convite a todas e todos para seguirem nas redes sociais arroba ricardo.bmq e arroba lider.sbt como está aparecendo aqui na nossa tela. Será um prazer conversar com vocês também através do Instagram e até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã Oferecimento Marston Soluções em recursos humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.